Ai, hoje o dia foi super legal. Teve uma feira de livros na minha escola. Eu comprei um livro, que se chama Charadas. Ele conta um monte de charadas. Eu não sei nenhuma charada até hoje, por isso que eu comprei. Eu li da escola até em casa. E olha que eu moro longe. E é um longo caminho. E eu não entendi completamente nada. Nenhuma charada. Mas eu vou continuar lendo. Porque eu não comprei esse livro à toa.